Tem noção de saia da pomba, na pomba, na pomba, na alheia do mar Tem noção de saia que diz a praia, na pomba da pomba De casa, com a palestra, com a marcha, no mar Sem direção, a ponta da pomba, saia da pomba Vá para o mundo, é diversão Maravilha, vamos esperar, reserva a posição É da lágrima, bem-vindo, 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 bem-vindo É da lágrima, bem-vindo, bem-vindo É da lágrima, bem-vindo, bem-vindo É da lágrima, bem-vindo, bem-vindo, bem-vindo É da lágrima, bem-vindo, bem-vindo É da lágrima, bem-vindo, bem-vindo É da lágrima, bem-vindo É da lágrima, bem-vindo É da lágrima, bem-vindo É da lágrima, bem-vindo Aberto danca, é divertido Papara no sos, terça-nos ac моей irmãs Trabando dans, courbe dans, courbe dans With your connections? Música E vou pisar de puna-dura na porta d'água E no sol na minha casa, aleluia tudo só Descrei que o jag there di que se anibile Na wherever da minha casa, hoje vai só tuar Bracarabuti-tru, bracarabuti-tru Bracarabuti-tru, bracarabuti-tru E vou pisar de puna-dura na porta d'água Que se aneça na minha casa, aleluia tudo só E só se sai com gente que tá tudo Na estrada da ralha, onde o rio da sopura Na morte, na mão Em direção, a mão da cabeça E a baralhão Na braço, com a mão Em direção, barriga mais perto Receba a sensação, olha a fria Percebe a sensação, olha a fria